O prof pediu pra gente matar o zumbi, esse cara tá pedindo pra gente não matar, e agora a gente tem um impasse, tá ligado? Agora a gente tem um impasse, e aí rapaziada, confia no verdadeiro? É foda né? Salve clã, tô aqui pra falar rapidão sobre a Hellcase, a nova patrocinadora do canal. A Hellcase eu acredito que vocês já conheçam, é um dos sites de abertura de caixa que tá há mais tempo no cenário, então eu acredito que você já viu por aí. Na Hellcase tem diversas caixas pra você abrir, e você também pode fazer upgrade. E no link aí do comentário fixado, clicando nele, você vai entrar com o meu cupom, vai ajudar demais o canal e ainda vai ganhar um bônus no seu depósito. E além disso tudo, a Hellcase, em parceria com o canal, tá fazendo o sorteio dessa WP Headline e dessa M4A1S Nitro. Pra você participar é só entrar no link aqui pelos comentários, fazer um depósito mínimo, abrir a caixa aqui do lado e pronto. O sorteio será feito pela própria Hellcase, então entra aí no link e vamos participar. Eu tiro a mira, é óbvio. Óbvio, óbvio. Tipo, por que que eu fico bravo, tá ligado? Que que esse cara fez, o Gault, level 18, que que ele fez? Ele foi pra um pick que você só pode ir se você tem respawn. Só que ele foi pra esse pick sem respawn. E aí por causa disso eu tirei a mira. Porque tá subentendido que você só vai nesse pick se você tiver, se você tiver o melhor respawn. Ele foi nesse pick sem o melhor respawn. Em outras palavras, ele foi tão burro que me matou. É bem onde o cara aparece ali, tá ligado? Só dá o pré-faro e tenta matar ele e sai. Deitado. Tem manga aqui na porta? Manga. Nossa, nossa, nosso time, mano. Cala a boca, Amarinho, doente. Gente! Tô, tô. Eu vou. Você sonha. Vai, vai, vai. Shit! Ah! 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 Onde? Pô, todo é esse peixe, pô. Não tem espaço pra... Dois homens. Que merda, velho. Não, mas foi legal que ele tava no sofá assim e ele cruzou a perna. E aí o sacão ficou pra cima e eu... Caralho, velho. Que sacão good, hein, rei. Eu tava com... Good, sacão good. Galera, esse moleque, ele jogava, ele andava no mouse, então ele não apertava W, ele andava pra frente no mouse, tá? Se eu não me engano, ele andava pra frente no mouse 2. Ao mesmo tempo, ele jogava com o reverse mouse, então o que que quer dizer? Se ele botava o mouse pra cima, a mira ia pra baixo, pra baixo, pra cima e por aí vai. Então ele jogava com o reverse mouse, andando no mouse e atirando ao mesmo tempo. E os bind dele de strafe, tudo no meio aqui do teclado. Dá pra ver até que a mão dele não tá tão no limite aqui. Mano, ele tinha uma configuração muito exótica. Provavelmente que jogava... A galera que jogava Quake tinha esse... Ele já era jogador de Quake antes. Tinha essas configs meio exóticas. Aí, ó... Ué... 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 Oxe, cara, sai da frente, pô. Ué... Brincadeira, né? O tapete. Repica, tá ligado? Tá vendo, ó... Tipo assim, ó... Com todo respeito aí, ó... O Invo é level 20 e tal... Nada contra você, tá ligado, Invo? Mas tipo assim... Você é horroroso. E a culpa é sua? Não. Você é horroroso porque o CS2 é horroroso. Porque o CS2 ensinou o Invo que a jogada que ele fez é certa, tá ligado? Vocês entendem a minha crítica social foda? Tipo, o CS2 ensinou pro Invo que ele pode fazer isso, tá ligado? E ele não pode, mano. Saca? Ele... Ele... Ele fica fazendo isso e vai funcionando, mas não é pra funcionar. Saca? Olha isso, velho. Tipo, ele tá mal posicionado, toma tiro e repica. Que nem o maluco, tá ligado? Tipo, ele é horroroso. Mas é porque o jogo deixou ele fazer freg assim, entendeu? E toma. Caramba, que tensão. Toma! Meu Deus! Meu Deus! Nossa! Caramba, rapaziada. Bem, uma minha escopeta aqui, ó. Cano longo. Agora ele correu, né? Vagabundo. Agora o vagabundo correu, velho. Todo mundo está escrevendo VIN Brasil. Brasil, Brasil. Bye, guys. Brasil, Neymar, Ronaldo, Feijoada. Bye, bye. Nice to meet you. Nice to meet you. Bye, bye. Bye. Isso aí, ó. É o que eu falo. Isso é ser streamer. Não é aqueles dois otários de banana lá, não? Que você... Oh! É streamer? É o bicho caga pra tudo. Isso aqui é streamer, ó. Porque você vai ver o cara estourar. 3 mil na live dele. Carisma. Pô, irmão, não sei o quê. Desenrola. Ó, salve pra Índia. É isso. Hã? E por que tá fugindo, filha? Por que que tá fugindo? Mano, correndo o risco de ser cancelado forte, mas eu vou ter que correr o risco. Mano, se eu passo essa fuga toda, uns caras... Mano, aí eu daria uns chutes no cu desses malucos. Não é nem tipo assim, tá ligado? Pra deixar numa lesão, assim, tal. Mas eu não tá ligando umas bicas, mas o filho da puta, né? Porra, mano, voltou a vida de geral e risco aí, velho. Pô, o maluco com esse cuzão pra cima e toma logo uma bica, seu arrombado. Porra. Não, tá de sacanagem, mano. Naquele jogo lá no Stalker, porque se tiver liso no Stalker, vai tá... Olha aí, ó. Pega a movimentação dele, ó. Pega a movimentação dele, ó. Ah, não. Não, 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 não. Não. Fala comigo! Ô, tô jogando, mano! Que isso, garota, falando com quem? O cara vai tá na A aqui, Lucas. Cheguei, cheguei, cheguei. No seu contato, no seu contato, Lucas. Que isso, gente? Que absurdo! Pega a C4 e vai bem ainda? Tá ao vivo aí dessa humilhação. Difícil, mano. Foi. Foi bem, foi bem, foi bem. Que isso? Que isso, amor? Calma, amor. Tô jogando, pô. Deixa eu ir na frente, né? Falei, Lucas. Tô com 10. Ah, moço. Ele tá menos 90, tá? Ele plantou fora da smoke. Boa. Boa, boa, boa. Não, beijo aqui. Não. Não fala mais comigo. Tô no meio da guerra. Tô. Tô no meio da guerra. Tô no meio da guerra. Desculpa, então. Ô, você quer que eu... Tô no meio da guerra. Desculpa. Tô no meio da guerra, amor. Desculpa, desculpa. Eu vou dar pra uma coisa aqui, ó. Eu vou dar pra uma coisa.